Olá, queridos colegas professores da Rede Municipal de Francisco Beltrão. É com muito prazer que eu estou novamente aqui para trabalhar com vocês nessa nossa formação de professores à distância. Estamos trabalhando com o módulo 2, com os professores da educação infantil de 4 e 5 anos, ensino fundamental 1 de primeiro ou segundo ano. Meu nome é professora Carmen Luzia Mendes Pereira, sou coordenadora da Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado Coração do bairro Padurico. Então, nós já nos encontramos, né, professores, na nossa oitava videoaula. Então, estamos encerrando o nosso trabalho no dia de hoje. Quero dizer, estamos iniciando o nosso trabalho, né, professores? Porque é a partir de agora que espero ter fomentado em vocês um pouquinho o buscar por este novo conhecimento, que para muitos, eu espero que já não seja mais novo, né, o interesse de que vocês venham a buscar a consciência fonológica, compreender a importância do trabalho com a consciência fonológica no desenvolvimento dos nossos alunos lá dentro da sala de aula. A importância de nós estarmos trabalhando com os nossos alunos, né, a importância desse trabalho sistematizado, que a consciência fonológica, ela parte do pressuposto de que nós precisamos desenvolver habilidades e competências dos nossos alunos, desde cedo. Treinar. Então, é um treino da consciência auditiva. Como eu já trabalhei com vocês em outras videoaulas, como o nosso cérebro aprende a ler e escrever? Qual é o nosso objetivo? É desde o início do nosso trabalho. A consciência fonológica como facilitadora na alfabetização. E a consciência fonológica, ela antecede o processo de alfabetização. Então, eu inicio lá no infantil 4, todo o trabalho que eu tenho que fazer dentro da estimulação da consciência fonológica. Então, aqui nessa oitava videoaula, eu venho trazer mais aprofundado todo esse trabalho, sistematizando com vocês. Mas, eu espero que vocês, professores, busquem muito mais conhecimento. A nossa intenção é que vocês possam estar indo buscar aportes teóricos, científicos, para consolidar aquilo que nós viemos trazer até aqui para vocês. Nessa oitava videoaula, nós trabalharemos mais com a ênfase na alfabetização, metodologia e métodos, construtivismo, método ou teoria. Então, professores, alfabetização. A alfabetização é algo que sempre trouxe uma guerra, uma briga, não é verdade? Então, desde o início do século XIX, sempre foi um problema se resolver até hoje. E principalmente aqui no Brasil, não é verdade, professores? Então, sempre houve discussões em torno da questão da alfabetização. A briga entre o velho e o novo, entre os inovadores e os tradicionais. Isso é novo? Isso é velho? Isso é ser tradicional? Isso é ser inovador? O que é velho? O que é novo? Muitas vezes, se usa uma roupagem nova para algo velho, algo tradicional. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, professores, que o método ou a metodologia ainda usada atualmente nas escolas, das quais a gente sabe que são utilizadas, eu posso dizer para vocês que são metodologias e métodos utilizados desde o início do século XIX. Como nós podemos dizer o que é inovador ou o que é novo? Apenas vem com roupagens novas, com cartilhas novas, com livros novos, com material novo, mas a metodologia trabalhada é a mesma. O método trabalhado é o mesmo. Então, nós temos que rever esses métodos, essas metodologias. Nós temos que conhecer, nós temos que entender qual é a base científica que esses métodos e essas metodologias trazem, compreender toda a base científica para entendermos qual dessas métodos e qual dessas metodologias farão com que realmente o meu aluno aprenda a ler e escrever. Então, por que nós estamos dando ênfase à consciência fonológica para as pessoas? Porque a consciência fonológica está embasada dentro de uma cientificidade, que é a neurociência. A neurociência vem dar base científica à consciência fonológica. Eu já trabalhei em outras videoaulas com vocês, como nosso cérebro aprende a ler e escrever, que é através da visão e da audição, das duas vias linguísticas que nós utilizamos. Nós precisamos fazer a junção grafônica para que o meu cérebro compreenda esse processo de ler e escrever, não é verdade? Aqui nós temos um exemplo bem claro disso, professores. O B mais o A igual a Bá. O B mais o A nunca vai fazer Bá, professores. O B e o A nunca fará Bá. O B e o A sempre vai ser Bá. Eu já expliquei muito sobre isso para vocês. O B e o A, para se tornar Bá, o grafema B e o grafema A sempre serão Bá. O que é Bá, professores? É o fonema B e o fonema A que farão Bá. Que farão o fonema Bá. Então, nós temos que compreender o que são grafemas e o que são fonemas. E, a partir disso, ensinar os nossos alunos. Então, lá no início do século XX, começou a guerra principal. E daí começou a se pensar essa questão da letra som, som, letra dos valores. E daí começou aquela briga maior ainda. E começou a pensar na aprendizagem. O que eu ensino? Eu ensino letra? Eu ensino grafemas? Ou eu ensino fonemas? E essa discussão vem há muitos anos ocorrendo. Mas, ainda, muitos dos profissionais de educação não sabem, não compreendem, não entendem o que são métodos e o que são metodologias de trabalho. Então, hoje, professores, dentro do Brasil existem dois métodos de trabalho. Dois métodos de alfabetização. Quais são eles? Os métodos sintéticos e os métodos analíticos. O que são os métodos sintéticos? Os métodos sintéticos, eles partem da unidade menor da palavra. Menor. E vão para a parte maior da palavra. Os métodos analíticos é ao contrário. Partem da unidade maior para a unidade menor. Então, partem de frases para letras, para sílabas e assim por diante. E os métodos sintéticos, parte da unidade menor para a unidade maior. Mas, qual é a diferença dos métodos sintéticos para o trabalho da consciência fonológica? Que os métodos sintéticos, do jeito que eles são trabalhados, eles não fazem relação fonológica. Apenas a divisão do método sintético fônico, que ele começa a pensar nessa relação fonológica da letra. Do grafema para o fonema. Então, no método sintético, letras do alfabeto, é apenas a junção do B, se pensava que se eu ensinasse a criança o B e o A, o B e o A ia se formar o B, o L e o A, o L e o A ia se formar o Lá. E a criança, automaticamente, ia fazer Bala. E lá no método sintético, a família silábica já ensinava a sílaba B e a sílaba B e a sílaba B e a criança, automaticamente, ia fazer a junção de Bala. Mas, começou a se perceber que isso não era apenas dessa forma que a criança aprendia. Então, começou a se pensar no som desse grafema, no som dessas letras. E se criou o processamento, ou procedimento metodológico, o método fônico. Mas, esse método fônico, do jeito que ele foi trabalhado, professores, também nos sortiu o efeito, que é o método da boquinha, sem uma análise, sem uma compreensão, apenas a memorização da articulação da boca, sem fazer a criança refletir sobre as palavras, sem a criança ter uma consciência fonológica da palavra. Então, era ensinado para a criança como a boca articulava. Então, ele ficou dentro de um método de memorização apenas, da articulação, ficou apenas no visual. Ficou apenas dentro da visualização, não se fez a relação com a consciência fonológica, com os fonemas. Ele ficou apenas na linguagem visual, na visualização. Então, ensinava a criança só a abertura da boca, o A, o E, o I, e assim por diante. Também apenas ficou na memorização, não fazia com que a criança pensasse, refletisse naquele som lá dentro da palavra. Então, ele ficou também só na memorização, não ocasionou aprendizado para o meu aluno. Ficou uma decoreba, memorização. Os métodos analíticos, quais são os métodos analíticos? São os métodos das palavrações, como o próprio nome diz. Então, ele começa da palavra, se entendia que a gente, trabalhando a palavra completa, a criança ia aprender a ler e escrever. Se eu apresentasse a palavra, de tanto eu apresentar aquela palavra, a criança ia decorar a palavra e ela aprender outra palavra, outra palavra, outra palavra e assim por diante. A sentenciação. Se trabalhava a palavra, as frases e a criança automaticamente ia aprender uma palavra, aprender outra palavra e ia criar a frase. O método global, também conhecido como método de conto, historietas, o método composto por várias unidades de leitura, também se pensava que as crianças, vendo, vendo, vendo histórias, enchendo a sala de aula com materiais impressos, levando histórias, levando muito material escrito, a criança automaticamente ia aprender a ler e escrever. Isso se comprovou cientificamente que não acontece, professores. O nosso cérebro não compreende a leitura globalmente. O nosso cérebro, ele lê por uma rota fonológica. Quando nós não compreendemos uma palavra, quando nós vemos aquela palavra pela primeira vez, nós lemos aquela palavra em partes. Por isso que a consciência fonológica trabalha toda a percepção da questão da frase, depois da palavra, e essa palavra trabalha das unidades silábicas e depois as unidades fonêmicas. Por quê? Porque o nosso cérebro compreende em partes a palavra. Então, eu tenho que trabalhar dentro de significados. E quando eu trabalho apenas globalmente, meu cérebro não consegue compreender e relacionar. Então, eu preciso trabalhar as partes das palavras. E a desmetodização, o que aconteceu lá nos anos de 1980 pra cá no Brasil, professores? Essa briga que existe dos métodos. Qual método melhor? Qual método pior? Ainda aconteceu do construtivismo chegar às escolas. E muitas escolas utilizam. É o construtivismo dizendo, a minha escola utiliza o método construtivista. Professores, o construtivismo não é um método. O construtivismo é uma teoria educacional que alicerça um método de trabalho. Então, o construtivismo não é um método. Ela é uma teoria que alicerça uma fundamentação teórica. Então, isso tem que compreender. Mas como pra nós sempre tudo chega de cima para baixo, e sem um conhecimento prévio pelos professores, acabou-se tirando, muitas vezes, o chão que o professor tinha do trabalho que ele vinha desenvolvendo, dentro de um método, e o professor se perdeu no caminho. Muitas vezes se perdeu no caminho. Então, o professor não sabia mais como trabalhar. Então, agora eu não posso mais trabalhar letra, não posso mais trabalhar palavra, não posso mais trabalhar isso, não posso mais... O que é que eu trabalho? Então, acabou se perdendo esse trabalho. Que às vezes até dava certo para muitas crianças. E às vezes, para outras crianças, ainda não dá certo. E é esse trabalho que é utilizado ainda nas escolas atualmente. Vocês sabem, professores? Que é esse trabalho que é utilizado nas escolas. Nós até trabalhamos dentro de sequências didáticas, é trabalhado dentro de um trabalho mais voltado para o construtivismo, da interação da criança. Mas ainda se trabalha muito a memorização, o visual. Nós não tínhamos o conhecimento da importância dessa construção dos sentidos fonológicos, dessa construção da consciência fonológica com os nossos alunos, da importância da consciência fonológica, de desenvolver nos nossos alunos essas competências, de nós estarmos treinando, sim, professores, treinando a consciência fonológica com os nossos alunos. Porque a consciência fonológica é um treino. Eu estarei treinando, habilitando os meus alunos dentro das regularidades da minha língua oral. Que a minha criança saiba manipular a língua oral dentro da consciência auditiva. Que ela ouça as palavras e ela saiba manipular. O que é isso, professora? O que você quer dizer com isso? Que eu fale para ela, criança, me diga uma palavra que termina igual feijão. E ela saiba lhe responder macarrão, professora, sabão. Isso é manipular oralmente. Isso é compreender, professores. É saber que se eu tirar da palavra foca o F, o F, essa palavra vai ficar OCA. Que a palavra carro, casa, caminhão, camelo começa com os mesmos fonemas, com os mesmos grafemas. Isso é treinar auditivamente a minha criança para que ela tenha essa percepção auditiva, essas habilidades auditivas treinadas para que quando ela chegue lá no período de alfabetização, ela já consiga ter aquela caixinha de memória auditiva estabelecida lá no cérebro. Que a linguagem auditiva fonológica esteja cheinha de informações. Ler é simples. Ler não é simples, professora. Todas as crianças, seja de qual língua for, do português, do alemão, do espanhol, do francês, do japonês, elas encontram dificuldades para fazer esse processo e não pense que a nossa língua é diferente de outra língua. Em todas as línguas, em todas as culturas, o cérebro precisa fazer o mesmo desdobramento, compreender, utilizar os mesmos mecanismos que é a linguagem oral e a linguagem fonológica, a linguagem visual e a linguagem auditiva para compreender esse processo do grafema para o fonema. O cérebro precisa fazer o mesmo desdobramento, não importa a língua que a criança esteja, a sua cultura, que ela fale, se é o espanhol, se é o inglês, se é o alemão. O cérebro precisa fazer o mesmo desdobramento, utilizar essas duas vias de linguagem, a visual e a auditiva, para dominar esse processo, para transformar o seu cérebro de não leitor para o cérebro de não leitor. E estimula-se que 10% das crianças possuem dificuldade ali na compreensão desse processo. Não se forma um bom leitor do noite para o dia. Nós precisamos ter um trabalho sistemático, sistematizado, muito estímulo auditivo, para que nós possamos compreender que nada na nossa evolução, professores, nos preparou para nós aprendermos informações só pelas vias linguísticas, pela via do olhar. O que isso quer dizer, professores? Que quando eu trabalho só as letras, por exemplo, do alfabeto, eu apresento só a letra, o grafema para a criança. Ela está aprendendo pelas vias visuais. Pelas vias visuais. Então, eu memorizo, eu memorizo, eu memorizo aquele grafema com a criança. Ela pode até compreender o grafema. Ela conhece todos os grafemas. Quando eu aponto aquele grafema, ela conhece aquele grafema de cor e salteado. Ela memorizou aquele grafema. Ela conhece, professor. Mas isso não garante a leitura e a escrita, porque ela não consegue fazer relação deste grafema, que, por exemplo, esse grafema é o V. O V. Ela não consegue fazer essa comparação desse grafema com o fonema da vaca. Ela não consegue transpor esse grafema da letra V que inicia lá a palavra vaca. Que esse grafema é a primeira fonema da palavra vaca. Entenderam, professores? Ela não consegue fazer relação do grafema para com o fonema. Por quê? Porque foi treinada só a via qual? A linguagem visual e não auditiva. Ela não consegue estabelecer relação. Então, o cérebro não consegue fazer a conexão. Como o cérebro se organiza para a leitura? Audição e visão. Já coloquei muito, professores. Lá, desde os 0 e 5 anos de idade. Eu tenho que desenvolver na minha criança, desde os 0 e 5 anos de idade, muito. É o pico do aprendizado. É a janela de oportunidades que a minha criança possui. É onde o cérebro está em movimento, em transformação. É onde eu preciso estimular mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque a minha oportunidade maior que a criança consiga se apropriar desses conceitos é ali nessa fase, professores. Desenvolver a consciência fonológica e depois estimular a compreensão grafo-fonológica. É nessa fase. Claro que uma pessoa pode se alfabetizar, depois dessa fase pode, mas ela encontrará mais dificuldade. Então, eu tenho que desenvolver um trabalho sistematizado neste período. E quando eu falo, a minha criança deu um clique e ela aprendeu a ler e escrever, não, não existe o clique. Existe um trabalho sistematizado, um trabalho que eu desenvolvi competência, desenvolvi habilidades e que o cérebro precisou fazer uma conversão dessa linguagem auditiva para essa linguagem visual. Compreender. Estabelecer relações para que ele compreenda que esse grafema tem relação com esse fonema. Estabelecer relações para ele aprender como funciona. Tudo isso para aprender a ler e escrever. O cérebro humano, ele se adapta. Ele é neuroplástico, então ele evolui, gente. Ele se molda. Ele se transforma. Tudo que eu queira aprender, o meu cérebro, ele está apto a aprender. Mas eu tenho que me utilizar de estratégias que vão trazer essa, como que eu posso dizer assim, que vai conduzir a este aprendizado. Não adianta nada, como eu diz, aquela memória apenas de curto prazo, aquela decoreba, que não vai trazer sentido e significado. Que o cérebro não vai conseguir fazer relações. Que ele não vai estabelecer relações do neurônio para o outro. Daí não acontece o aprendizado. É quando eu trabalho só letras solta, 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 o cérebro não consegue fazer relações. Daí os neurônios não conseguem se relacionar, não conseguem estabelecer relações. Não há aprendizado a leitura da escrita. Pronto. Como podemos contribuir para facilitar o processo de aquisição da leitura e da escrita? Então, se nós, professores, compendemos, se nós entendemos tudo isso que eu venho trabalhando até agora, que para aprender a ler e escrever, nós precisamos usar os meus dois órgãos do sentido, que é a minha visão e a audição. Eu desenvolvo a consciência fonológica com meus alunos. Eu trabalho lá no Infantil 4. A todo o processamento auditivo. Lá no Infantil 5. Eu desenvolvo a consciência fonológica com meus alunos. E eu sei... E eu sei que o meu cérebro precisa de habilidades mínimas que sejam. Ele precisa, mesmo que ele adquira por conta própria, tá? Ele precisa adquirir habilidades mínimas de consciência fonológica para aprender a ler e escrever. E vocês imaginem, se eu treinar essas consciências, essa consciência no meu aluno, se eu treinar todas essas regularidades da minha língua oral com o meu aluno. Olhem essa imagem. Eu estarei colocando o meu aluno lá na frente, na corrida, para aquisição do sistema de escrita alfabética. Então, aqui nessa primeira largada, ó, aquisição do sistema de escrita por meio inconsciente. Quando a criança, quando o cérebro ainda precisa fazer um desdobramento inconsciente, próprio. Ele precisa fazer esse desdobramento. Ele precisa fazer essa relação entre a linguagem oral, a linguagem auditiva e a linguagem visual. Ele precisa fazer esse desdobramento. E quando eu ajudo a minha criança, o meu aluno a compreender, quando eu estimulo essas duas habilidades, as habilidades visuais e as habilidades auditivas, eu estarei colocando o meu aluno lá na frente no processo. Esse processo tornará muito mais fácil. Como funciona a organização da consciência fonológica em nosso cérebro? Então, como eu já falei para vocês, para as análises globais das palavras, seus significados. Então, a consciência fonológica. Aqui ainda eu estou falando da consciência fonológica. Então, a criança precisa compreender, ela precisa analisar a palavra, ela precisa compreender o que são palavras. Ela precisa compreender, ela precisa ter sentido o que são palavras. Que as palavras nomeiam tudo que está à minha volta. Então, tudo que eu falo, eu falo com sentido, que são palavras. E que essas palavras podem ser divididas em vários tamanhos. Pequenas, médias e grandes. E que essas palavras estão compostas dentro de frases que dão sentido, significado. Aí essa criança vai sair do realismo nominal. Ela vai se desprender do significado que ela estava presa. Lá dentro da palavra, por exemplo, eu tenho um livro aqui, né? Ela vai sair da palavra livro, do significado livro, do desenho livro. E ela vai começar a pensar na palavra livro. Quando eu abro a minha boca, ela vai começar a pensar no grafema e no fonema. Para escrever essa palavra. Que grafema e que fonema que eu utilizo? Para escrever essa palavra. Palavra. Aí, vem a análise e a síntese. Entender. Então, eu começo a analisar essa palavra que era global. Aí, a consciência fonológica vai me trazendo a compreensão para o cérebro que isso que tinha sentido que era global tem partes menores. Que é a parte menor auditiva que a criança ainda consegue ouvir, que é a sílaba. Então, quando eu faço a síntese, ba-la, ela consegue ouvir esse pedaço, ba-la. Então, o nosso cérebro consegue ouvir, a criança consegue compreender. Essa síntese. Então, a palavra saiu do global, foi para a síntese, que é a sílaba. A criança tem que compreender, nós temos que fazer a criança compreender isso. Eu estou frisando todo o trabalho que eu vim trabalhando até aqui, professores, para que fique frisado no momento de vocês o que é trabalhar a consciência fonológica. Que ela antecede, antecede a alfabetização ainda. Nós estamos trabalhando a antecedência da alfabetização ainda. Aí sim, eu preciso depois fazer com que a minha criança compreenda que dessa palavra global, o cérebro, então ele entendeu a palavra global, ele formou consciência fonológica, ele consegue manipular essas palavras, ele brinca com palavras, ele entendeu a compreensão de palavras, ele compreende que essa palavra é dividida em partes. Aí, essas partes têm unidades menores ainda, que são os fonemas. Aí sim, então esse grafema que antes era só aquela letra, aquele desenho, ele tem um som, ele tem um nome, ele tem um nome e ele tem um som. Então, professores, é essa a relação que o cérebro precisa estar sempre desenvolvendo, fazendo. Quando eu leio e quando eu escrevo, quando eu leio e quando eu escrevo. Quando eu leio, que relação que eu preciso estar desenvolvendo? Do grafema para o fonema. Grafo, fônica, né? Eu leio, quando eu escrevo, eu preciso estar fazendo a relação do fonema para o grafema. Então, qual letra que vai, então, qual som que eu grafo, eu escrevo. Entenderam, professores, essa relação de ir e vir? Então, qual o próximo passo? Alfabetização não é um processo natural. Trabalhei muito com vocês lá na nossa sexta videoaula, que eu expliquei que o nosso cérebro, ele precisa se converter e reconverter para a leitura e escrita, que nós não nascemos com esse clique, né? Ele não é inato. Ler e escrever não é inato. Nós temos que converter o nosso cérebro para um cérebro leitor. E é um trabalho sistematizado, é um trabalho que precisa envolver muito treino, envolver um trabalho que eu preciso saber qual o caminho a seguir, eu preciso saber qual a metodologia, o método, o que eu preciso fazer para que o meu aluno se desenvolva. Então, se eu sei que o meu cérebro, para aprender a ler e escrever, eu preciso desenvolver não só a minha linguagem visual, que é reconhecer os grafemas, mas também a minha linguagem auditiva, que é reconhecer os fonemas. Então, eu vou trabalhar dentro dessa expectativa, vou trabalhar com ciência fonológica, aliado com o trabalho visual, muito, 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 com manipulação, com alfabeto móvel, isso desenvolve o visual, o alfabeto móvel, o professor desenvolve o visual da criança, ela compreende o grafema, como ele é, como é o desenho, como é a estrutura da letra. E daí depois, eu faço todo aquele trabalho de estimulação da consciência fonológica. Por exemplo, se eu estou trabalhando a literações, então eu vou escrever palavras começadas com o mesmo som, com os mesmos fonemas, então eu estou trabalhando a literações, então eu vou fazer uma lista de palavras começadas com o mesmo som, as crianças vão fazer as comparações dentro do alfabeto móvel, isso desenvolve muito a criança. Ou vou trabalhar rimas, porque eu já estou lá no estágio de estar trabalhando com a criança em sílabas, a compreensão de sílabas, isso desenvolve muito a percepção auditiva da criança e o visual. Estou trabalhando as duas linguagens. Agora, e professora? Então, lá no Infantil 4, nós trabalhamos processamento auditivo, no Infantil 5, nós trabalhamos a consciência fonológica. Agora, lá no primeiro ano, professores, o meu aluno já está preparado com processamento auditivo. A professora do Infantil 4 fez um trabalho fantástico, desenvolveu atividades variadas de processamento auditivo. A professora do Infantil 5 fez um trabalho fantástico de treinamento da consciência fonológica, trabalhou todas as hierarquias durante o ano, não pulou nenhuma hierarquia. As crianças já sabem manipular fonologicamente palavras, ele sabe quando uma palavra começa com o mesmo som, que são aliterações, ele sabe me dizer tamanhos de frases, ele sabe me dizer tamanhos de palavra. Aí sim, professores, aí eu preciso sistematizar o processo de aquisição da leitura e da escrita, que é trabalhar todo o processamento das informações para que essa criança se aproprie dos 10 princípios do sistema de escrita alfabética. O que isso quer dizer? É estar levando para as crianças toda essa explicação. Então, qual que é o primeiro princípio? É escrever. Nós temos que fazer as nossas crianças compreenderem que escrever, que nós escrevemos com letras, que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos. Isso eu já falei para vocês, que quando a criança chega na sala de aula, professores, eles imaginam que existe um milhão de símbolos. Nós temos que colocar para elas que não, que existe só 26 letras. E que aquelas 26 letras possuem 31 sons. Isso tudo lá no primeiro ano nós vamos estar trabalhando, sistematizando com o meu aluno. Que as letras têm formatos fixos, que o P, ele tem aquele formato, ele até pode variar dependendo do tipo de letra que eu utilizo. Se é caixa alta, se é bastão, se é cursiva. Esses são os 10 princípios do sistema de escrita alfabética que eu preciso conhecer e trabalhar lá no primeiro ano, professores, sistematizando com as crianças todo esse trabalho. Tenho certeza absoluta. Se vocês sistematizarem esse trabalho lá no primeiro ano, bem trabalhado, não vai até metade do ano a tua turma todinha estar lendo e escrevendo fluentemente. Fluentemente. Se ela foi bem desenvolvida. Aqui, professores, eu trouxe um pouquinho a sistematização da nossa formação para que fique um pouquinho mais claro tudo aquilo que nós trabalhamos até aqui, professores. Então, a consciência auditiva ambiental estimula o processamento auditivo, a comunicação do ouvido com o cérebro. Então, o que é o processamento auditivo? É a comunicação do nosso ouvido com o nosso cérebro, responsável por interpretar. Então, o processamento auditivo, ele é responsável por interpretar, analisar, localizar, discriminar, selecionar e entender os sons à nossa volta. Então, quando que eu desenvolvo? Que faixa etária que eu desenvolvo? Desde os 0 até os 5 anos de idade. Professores de creche que estão me ouvindo por um acaso, ou se tiver professores, ou pais, alguém que esteja me ouvindo, que não seja lá do Infantil 4, trabalhem com seus filhos, com seus alunos, o processamento auditivo. Muito! Para que essa criança compreenda o mundo à sua volta através da audição. Como que eu desenvolvo isso? Através de brincadeiras, de percepção auditiva, de formas lúdicas variadas. O nosso público-alvo aqui são os professores de Educação Infantil 4, 5 primeiros e segundos anos. Professores de primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental 1. Então, professores, lá no Infantil 4, são os nossos alunos que vêm lá para nós, né? Esse trabalho é feito, desenvolvido lá no Infantil 4. Eu trabalhei muito com vocês lá na segunda videoaula, como desenvolver o processamento auditivo. Aqui eu só estou dando uma ênfase de quando nós devemos desenvolver o processamento auditivo. Consciência fonológica na escolarização. Aqui eu trouxe um resumo, professores, bem didático do que é a consciência fonológica na escolarização. Onde que eu desenvolvo? Lá na Educação Infantil 5. Então, aqui, professores, bem sistematizado, trouxe esse quadro para vocês perceberem, né? O pato é amarelo. A frase. Então, as hierarquias da consciência fonológica que nós precisamos desenvolver com as nossas crianças. Então, a consciência de frase. Então, o pato é amarelo. Quantas palavras eu tenho aqui dentro dessa frase? A criança precisa saber que eu tenho quatro palavras dentro dessa frase. Ela precisa compreender isso. Então, eu vou fazer muitas atividades até que ela compreenda que aqui dentro dessa frase eu tenho quatro palavras. Depois eu tenho que fazer essa criança compreender que dentro dessas palavras variam elas os seus tamanhos. que tem palavras pequenas, médias, grandes. Depois vem a compreensão da palavra. O que é essa palavra? Qual sentido essa palavra tem? Aí eu posso trabalhar a palavra dentro de palavra. Trabalho a primeira hierarquia, que é a consciência de palavras e frases. Aí sim, professores, eu vou começar a sistematizar essa palavra. Que é a silabação. Trazer essa unidade que era maior para uma unidade menor, né? Dividir essa unidade trazendo a silabação. E ali dentro eu vou estar trabalhando as aliterações, as rimas. Muito, professores. Isso desenvolve muito a consciência auditiva do meu aluno. Para depois, lá no final, nós trabalharmos o fonema. O fonema, que é fundamental depois, lá no primeiro ano, para a criança fazer a relação grafônica, né? O grafeno para o fonema, para a aquisição da leitura e da escrita. Então, essa é uma sistematização didática para vocês compreenderem a consciência fonológica e quando ela tem que ser desenvolvida. É claro que eu já falei em outras aulas. O professor que está lá no primeiro ano, no segundo ano e agora, por ficar, o que é que eu faço? Desenvolva a consciência fonológica com seus alunos. Comece em todas essas hierarquias, professores, do início. Dentro dessa consciência de palavras e frases. Trabalhou bem. Depois você vai trabalhar as sílabas, as consciências de sílaba, as aliterações, as rimas. Depois você vai vir para os fonemas. Trabalhe, professores, a consciência fonológica com seus alunos, não importa o que série que eles estão. Terceiro, quarto, quinto anos. Trabalhe. Faça uma pergunta para os seus alunos e descubra se eles têm consciência fonológica. Pergunte para os seus alunos, faça uma pergunta assim, bem prática, professores. É fulano. Me diga, na frase, o gato é amarelo. Quantas palavras tem? Perceba se o seu aluno tem consciência fonológica, se ele vai saber dizer que nessa frase tem três palavras. Tem quatro. Não contei nos dedos, né? O gato é amarelo. Vocês perceberam, professores? Então, a criança, ela precisa manipular, ela precisa saber o que são palavras dentro de uma frase. Então, isso é fundamental nós estarmos fazendo com os nossos alunos. Faça esse teste lá com os alunos de quarto e quinto. Perguntem para eles se a palavra sol é maior que a palavra amarelo ou maior que a palavra, planejem anteriormente, façam perguntas para os alunos de vocês, descubram se os alunos de vocês têm consciência fonológica. Então, professores, eu espero, de coração, ter contribuído nessa formação, nessa nova modalidade de formação, né? A distância que a Secretaria Municipal de Educação ofereceu a vocês. Sei que nós precisamos, tenho consciência que nós precisamos, professores, estarmos buscando cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais conhecimento. Também sei que muitas vezes a gente fica angustiado, frustrado com muitas coisas que rodeiam a nossa profissão. Mas também eu sei que nós somos profissionais da educação. E como profissional da educação, e eu me porto como uma profissional da educação, eu sempre busco fazer o meu melhor, dar o meu melhor de mim. Então, não sou uma expert no assunto, venho estudando, venho buscando. Cada dia que eu leio, cada dia que eu assisto uma nova videoaula, cada dia que eu assisto uma nova palestra, eu aprendo novos conceitos, eu estabeleço novas relações no meu cérebro. E aí eu me pergunto, meu Deus do céu, como eu sei pouco? Como praticamente eu não sei nada? E eu fico pensando, meu Deus, em como que eu sei tão pouco? E eu preciso aprender mais para ajudar os meus alunos, né? A transformar a vida deles. Então, eu quero ser professora, eu posso dizer para vocês assim, que eu quero ser uma professora transformadora. Eu vou ficar com essa frase assim, dentro de mim, e eu espero que vocês também levem essa frase para vocês, para o coração de vocês. Espero que eu tenha tocado. Eu quero ser uma professora transformadora. Um abraço, professoras. Muito obrigada por me acompanharem nesse trabalho. Espero ter contribuído com vocês um pouco. Até um futuro trabalho novamente. Um abraço. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL